Voltamos com o Nazaré Notícias, agora com notícias da igreja. Na manhã de hoje, o Papa Francisco nomeou o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes Tavares, como Bispo Coadjutor da Diocese de Ponta de Pedras, no Pará. Dom Theodoro é muito querido pela Comunidade Arquidiocesana de Belém, onde está desde 2011. Dom Theodoro Mendes nasceu na ilha de Santiago, em Cabo Verde, na África, em janeiro de 1964. Foi ordenado padre em 1993. Em fevereiro de 2011, foi nomeado pelo Papa Bento XVI Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Ele é o primeiro sacerdote africano nomeado bispo no Brasil. Um homem simples, de sorriso aberto e acolhedor. Assim, Dom Theodoro foi assumindo grandes compromissos, e sua agenda descreve um extenso trabalho na Arquidiocese. Em fevereiro de 2013, foi convidado a coordenar o trabalho da Pastoral Afro-Brasileira da Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, iniciada em Belém, há 13 anos. Atua na Pastoral das Ilhas, evangelizando em mais de 40 ilhas pertencentes a Belém. Um trabalho reconhecido dentro da capital do Estado. Em setembro de 2014, recebeu a medalha de Comendador pelo Tribunal do Trabalho da 8ª Região. Em dezembro do mesmo ano, foi nomeado como Personalidade do Pará, ainda pelo trabalho nas ilhas. E o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, está em Roma participando de um retiro. E em Belém, na manhã de hoje, o bispo auxiliar Dom Irineu Romã, falou sobre o anúncio. Para mim, é um sentimento assim, a gente fica muito emocionado diante deste fato, porque o Dom Teodoro, essa convivência que eu tive com ele, como bispo auxiliar junto com ele, porque nós somos dois auxiliares e agora ele vai para a ponta de pedras. Então, a gente tem esse sentimento assim, que a gente sente no coração, essa saída dele. Assim como todos, certamente, na Arquidiocese de Belém, tem esse mesmo sentimento. Digamos assim, a gente gostaria que o Dom Teodoro continuasse junto com a gente. Esse é o meu sentimento, e de todo o povo aqui da Arquidiocese de Belém. Mas eu tenho certeza absoluta que a Diocese de Ponta de Pedras ganhará muito com isso. Eles ficarão muito felizes lá na Diocese de Ponta de Pedras. Nós aqui temos aquele sentimento de que uma pessoa muito querida, muito importante, muito competente, que é o Dom Teodoro, muito meu colega, meu amigo, está indo embora. Então, isso é um sentimento que dói na vida da gente. Mas nós somos obedientes à Igreja. E o Papa Francisco escolheu Dom Teodoro para bispo da Diocese de Ponta de Pedras. E nós temos que dizer, bendito e louvado seja Deus também por isso. Hoje é Ele, outra hora pode ser outro. E assim vamos. Nós servimos à Igreja, servimos a Deus e temos que estar sempre preparados. Eu desejo sucesso, bom êxito ao Dom Teodoro, até porque ele vai ficar aqui pertinho, numa Diocese vizinha. Nós vamos ainda trabalhar juntos em muitos momentos. Pelo menos isso me alegra muito, porque ele não foi para longe. Pelo menos ele foi aqui para perto. E nós, como Arquidiocese de Belém, podemos nos encontrar com ele toda hora, todo momento ainda. E na nossa entrevista especial de hoje, Dom Teodoro Mendes fala sobre a sua nova missão episcopal. Não é isso, Larissa? Marcos, e aqui ao meu lado está Dom Teodoro Tavares, que veio aqui conversar um pouquinho com a gente. Dom Teodoro, todo mundo quer saber, de início, como é que o senhor recebeu essa notícia? A gente sabe que é segredo vacante, mas o senhor já recebeu antes essa notícia, já sabia o que ia acontecer. O anúncio só foi feito oficialmente hoje. Certo. Antes de mais, queria saudar os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham através da TV Nazaré. E mandar um abraço a todo o povo de Deus, desta amada Igreja Arquidiocesana de Belém. Minha imensa gratidão a todos e a todas as pessoas, a todos e a todas. E, naturalmente, saúdo também o povo da Diocese Ponta de Pedras. E a notícia foi uma surpresa para mim. Não esperava e quem me comunicou a nomeação foi o anúncio apostólico. E, claro, nós temos sempre um tempo para a gente refletir, para dar uma resposta ao Santo Padre. Então, o seu anúncio nos transmite, assim, a notícia, faz, digamos, essa ponte para que a gente dê, assim, a resposta. E ele comunicará, naturalmente, como acontece, ao Santo Padre da nossa decisão pessoal. Mas, depois de uma reflexão de momento de oração, eu aceitei de resposta positiva, porque também entendo que nós recebemos a missão. E ninguém escolhe a missão, ninguém escolhe a Diocese. E acredito piamente que é vontade de Deus. E aquilo que vem de Deus nós devemos receber com o coração aberto e agradecido. Então, é nesse espírito de fé, de amor, que eu também dei a minha resposta afirmativa ao chamado da Igreja para continuar a servir e, neste caso, agora, a partir desta nomeação, a nova Diocese de Ponta de Pedras. Doutor, o senhor está há algum tempo conosco aqui na Arquidiocese de Belém. Foi o nosso primeiro bispo auxiliar, ao lado aí de Dom Alberto Taveira. Como é que está sendo para a Arquidiocese? Como é que o senhor viu essa notícia agora, nessa manhã? Já teve contato com várias pessoas. O anúncio foi feito às sete da manhã, por Dona Irineu Romã, o senhor também estava presente. Mas, a partir do momento que essa notícia se espalhou pela nossa cidade, como é que o senhor tem recebido aí o contato das pessoas? Sinceramente, acho que há um misto de alegria e também de saudades e, talvez, alguma tristeza da parte de algumas pessoas. E, pelo menos, falando aqui da, digamos, da Arquidiocese de Belém, o que acho que até é normal. E, nesses quatro anos que eu estive aqui, ao serviço da Arquidiocese de Belém, eu tive a graça de conviver com pessoas muito boas, do clero, pessoas de vida consagrada, cristãos, leigos e leigas, enfim, todo o povo de Deus da nossa Arquidiocese, além da população belenense em geral. Então, acho que foi uma amizade muito bonita. Criamos laços, nós somos humanos, a gente sente. E, esta, digamos, separação, a partida sempre dói. Mas, por outro lado, eu me sinto muito sereno e acredito que esta é a vontade de Deus. e, por isso, acolhi com espírito de fé, de obediência, o chamado da Igreja para continuar a servir e vou para Arquidiocese de Ponta de Pedras com o coração muito aberto. E, com gratidão a Deus, também, pela confiança do Santo Padre na minha pessoa. E agradeço, inclusive, a acolhida do Dom Alessio, que é o bicho da Igreja de Ponta de Pedras. E, também, a mensagens de carinho, de boas-vindas, de acolhida e de muita solidariedade da parte das pessoas daqui de Belém e também da Igreja de Ponta de Pedras tem sido, realmente, nesse sentido, muito gratificante para mim. Mas, não posso dizer que, não escondo, também, que, nessa hora da partida, o que é normal, porque nós somos humanos, a gente sente. Porém, eu levo aqueles que a gente ama, a gente leva no coração. Eu posso dizer que me senti muito bem acolhido aqui na Arquidiocese de Belém. Eu procurei servir esta Igreja conforme as minhas possibilidades e me senti, realmente, realizado, muito feliz aqui em Belém. E, isso, essa gratidão ao povo da Arquidiocese de Belém, aos meus irmãos bispos, Dom Alberto, me lembro com muito carinho e gratidão e saudades do Dom Vicente Zico, Deus o acolha no seu reino. Aprendi muito com ele e, também, a minha convivência com Dom Irineu e com todas as pessoas aqui na nossa Arquidiocese. E, foi um tempo de muitas bênçãos e graças para mim. Portanto, isso eu não esqueço e peço que Deus abençoe a nossa amada Igreja Arquidiocesana de Belém e todas as pessoas que me acolheram tão bem aqui nesta Arquidiocese, aqui em Belém do Pará. Eu levo, também, a gratidão de tanta gente que foi solidária comigo na minha missão. Recordo da minha família, de sangue, a minha própria congregação, do Missionário do Espírito Santo. Todos aqueles que foram muito solidários em todos os momentos da minha missão aqui em Belém. E, também, recebi ligações de outras pessoas, pessoas amigas de outros estados aqui do Brasil. Então, muito obrigado a todos. Peço que continuem rezando por mim e podem contar, também, com as minhas orações, com a minha amizade. E, esse é o meu sentimento de momento. Doutor Eudoro, aqui para a Igreja de Belém, esse momento, como o senhor está falando, é de um pouquinho de tristeza, de saudade, mas, principalmente, de agradecimento. Por outro lado, lá em Ponta de Pedras, o clima já é de acolhimento nesse contato mais próximo com o senhor. O senhor falava de Dom Alessio. Ele já teve um contato com o senhor, já está programada uma visita. Na próxima sexta-feira, agora, o senhor já vai lá para Ponta de Pedras para conhecer um pouquinho a realidade? Exatamente. Para um primeiro contato com o povo da Diocese Ponta de Pedras, pelo menos, quem puder ir. Aliás, também renova aqui o convite, porque também tenho vontade e desejo de conhecer. Eu nunca fui à Ponta de Pedras. E vai ser, então, esse primeiro encontro no Dia do Sagrado Coração de Jesus. Até, por sinal, é um dia muito significativo. E vou com o coração aberto para a gente se encontrar, se conhecer, celebrar esta festa em comunhão com toda a igreja. A gente aproveita para lembrar que a sua apresentação oficial na Diocese de Ponta de Pedras será no dia 16 de agosto, agora, de 2015. O senhor vai acompanhado por uma comitiva dos bispos aqui de Belém. Toda a igreja vai participar com o senhor desse momento tão especial, né? Exatamente. Nós temos, normalmente, dois meses para a gente se apresentar. Então, o tempo disponível para a minha apresentação oficial será nessa ocasião. E, naturalmente, vou me preparando também para esse momento. A Diocese de Ponta de Pedras também, sabendo disso, e as pessoas da nossa Diocese de Ponta de Pedras são convidadas a participar desse momento importante também na nossa caminhada da igreja. E peço que Deus abençoe a todos. E tenho certeza que é meu desejo que caminhemos juntos, que trabalhemos juntos, unidos e em comunhão. E que Deus abençoe cada um de vocês, o povo da Diocese de Ponta de Pedras, o povo do Marajó e este povo maravilhoso também, que é o povo da Diocese de Belém. Doutor, em nome da nossa Igreja de Belém e também, principalmente da nossa Fundação Nazaré, eu agradeço. Principalmente por esses quatro anos que nós tivemos de tanta convivência. O senhor que esteve conosco aqui tantas vezes para participar de vários programas. A gente só tem realmente a agradecer e desejar muitas felicidades, muitas bênçãos nessa sua nova missão. Marcos, agora eu volto com você. Marcos, agora eu volto com você.